He he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha ha ha! Pá, pá, pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho! Os outros! O moleque salveu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Vai se fuder, por enquanto! O cara lá é grand macho, filho! Esse cara aqui que tem 49 vitórias, tá com conexão boa! Tu te diga que vai ser uma boa fight! O foda é, toda vez que uma luta é cancelada, essa merda volta de novo, tá ligado? Essa porra volta a pesquisar! Ou seja, os dois que estavam ali vão sumir eventualmente, né? Não sei porque porras fizeram isso! Não sei quem tava pensando nesse sistema de batalha online que pensou nessa genialidade! Não entendo, não entendo como é que a pessoa consegue contratar um cara que tem essa mentalidade de fazer esse jogo desse jeito! Mas, quem sou eu pra dizer, né? Eu sou apenas um usuário que estou insatisfeito com essa forma de buscar a partida! Não só eu, mas como todo mundo! Então, creio eu que esse cara tem que ser punido! Pelo menos, sei lá, um murro na boca pra ele saber das coisas, né? Toma aí, filho! Cala a boca, cala a boca, velho! Ô, amigo! Ô, amigo! Ô, amigo! O pulinho do amor! Feel the drama! Bitch! Just this, baby! Just this! Tapo ele agora! Como é que eu perdi, velho? Porra, não pegou, velho! Faltou pouco! Vai lá! Isso aí, filho! O bagulho é... O bagulho é esse, velho! Fazer o... O pulinho do vaqueiro! O pulinho do vaqueiro! Quer fazer o que aqui? Porque tá... Acabou, filho! É aqui, ó! Caldar o golpe da serpente e murro na cabeça! Pronto, acabou! Aqui... Vai ser loucura, hein! O Kaba K... O Kaba K é meio doido, hein! Toma aí também! Acabou! Aqui o bagulho é easy, velho! Pegou! Pega nos otários! Chega! Deu uma dorzinha na costela! Não foi, amigo? Na cintura! Ô, amigo! Amilok não! Amilok voa dor ainda, hein! Tá babando, cara do céu, rapaz! Toma aí! Toma aí! Licença! Ele só sabe fazer isso, hein! Você ganhou essas 4 da vida com essa brincadeira aí, né! Toma aí! Na cabeça, arrombado! Toma aí também! Pode tirar seu cuzão! Pegou! E entrou! Foi bonito! Mereci um replay, hein! A porra acabou de chegar! Eu sei que a mão entrou aqui, ó! Bufo! Menino, que maravilha! Pô da verdade! Você é a revanche! Que você é um menino que se comportou bem durante a luta! Foi meio rebelde, mas... Tá valendo! É, porra! Tá perdendo já, hein, filho! Papai tá começando a enlouquecer, hein! Papai tá votando pra vitória! Projeto Hokage já tá como? Fluindo! Só... Só vai, amigo! Eita porra, véi! Foda que ele nem completa a porra do armlock, né, véi, imbecil! Eu odeio esse lado, véi! Na moral, esse lado pra mim é o pior lado do mundo! Pegou! O lado esquerdo pra mim, véi! Pra você atacar! O lado esquerdo é uma merda, véi! Agora do esquerdo pra direita é do caralho! Esse bicho só dá pancada pra metade do HP pra lá, pô! Vai tomar no cu, véi! Pegou! Já foi! Fazer um crack com esse cara! Round 3! Fight! Vai lá! Pega aí também! Calma, 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 porra! Vai levar o impô desse cara, véi! Tá bobônica, véi! Pegou! É foda, amigo! Deu um, meu amigo! Olha você nesse jogo! É só ele que joga, hein! Pega aí também! Pega aí também! Porra, tá foda aqui também, véi! Olha pra isso! O caba tá doido, pô! Ele tá diferenciado, galera! Filho de rapariga! Vou morrer! Rapaz, chega vai cedo, pô! Esses murracinhos são gostosos demais! Olha pra isso! KO, baby! Final round! Fight! Tá porra pra isso! Sai, sai, sai arrubado! Porra! Metade do HP já foi embora! Vamos ver agora se vai pelo menos entrar na... Na cabeça, entra! Tudo vai entrar aí dentro de ti! Pronto, agora vamos começar o Projeto Hokage, hein! Projeto... Projeto Naruto! Poder... Não pode! Poder da amizade falhou! Poder da amizade falhou! Poder da amizade falhou! Poder da amizade falhou! Obrigado.